Oi gente, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio especial aqui do Boa Personal Podcast sobre essa série especial do Ash Burnham Place. Hoje eu tô recebendo a Jordana e, gente, se eu pudesse, eu colocava uma salva de palmas. Vem aqui agora, porque é a terceira vez que a gente tá gravando, quero deixar isso bem claro, terceira vez, por causa da internet do Ash e algumas outras coisas, mas assim, Jordana, obrigada, bem-vinda pela terceira vez. Agora vai. Obrigada, meu, Tati, tá tudo bem. Gente, uma peleja, valorizem a Tati, porque ela tá se esforçando pra fazer um conteúdo muito incrível pra vocês. Sim, valorizem todo mundo, o conteúdo e tudo que olha, só por Deus. Sim, Jordana, bem-vinda, né? Agora é sério mesmo. Eu sou muito feliz de ter você aqui. Sabe o que eu constatei? Você é a única mulher mulher que vai participar, tipo assim, nos convidados, sabe? Meu Deus! Olha a mulher! Gente, ela é o fruto! Bendito fruto! Bendito fruto! Muito obrigada, Tati! Jordana, então vamos lá. Conta pra mim, pra gente, como que foi a sua jornada de descoberta do Ash, né? Tipo, qual era o seu contexto? Como que você descobriu o Ash? Enfim, quais foram os seus planos? Aquela história prévia sua? Sim, eu tava trabalhando normal no Brasil, tinha minha vida, tava terminando a minha faculdade, então eu trabalhava de manhã, fazia faculdade à noite e intercâmbio nunca foi uma coisa, meu Deus, um sonho da minha vida, mas foi se tornando depois de um determinado tempo e aí eu lembro que eu comecei a pesquisar bastante sobre intercâmbio e uma das possibilidades que eu tinha era o Alper, né? Porque é um intercâmbio mais em conta, dentro da minha realidade financeira, era a melhor opção e eu lembro que eu tava escutando um podcast da Fê, do Fernanda Wittivitzki, maravilhosa Acho que todos os brasileiros que vieram pra Ash Burhan conheceram Ash por causa dela E aí ela tava falando sobre morar fora e eu lembro que ela tava contando sobre as experiências que ela teve e uma das experiências foi o Ash E eu lembro que ela falou, meu Deus, eu vivi em Ash, na Inglaterra, o melhor ano da minha vida E aí eu falei, oxi, deixa eu pesquisar sobre isso E eu vi que era um intercâmbio também que era muito em conta e que me daria a possibilidade de morar fora em uma comunidade cristã E aí eu comecei a pesquisar sobre isso Encontrei o canal da Maia Castilho, né? Que ela tava aqui na época E aí comecei essa jornada pesquisando sobre Ash Comecei a orar bastante sobre isso Juntar um dinheiro pra que eu conseguisse vir pra cá E eu vejo que muita gente, quando descobre esse intercâmbio aqui Geralmente eles descobrem por mentoria e tudo mais Mas eu nem sabia que existia o voluntariado Eu descobri primeiro o Ash pra depois descobrir como vir pro Ash, sabe? Mas... Eu também Foi basicamente isso, assim Eu tava na minha vida, no meu contexto de vida normal E aí descobri Ash Burhan E assim, no meu coração eu tinha certeza que um dia eu estaria aqui, sabe? Foi muito bizarro E como que foi o seu processo de inscrição? Tipo assim, você descobriu? Logo você já decidiu? Já se inscreveu? Ou demorou um pouco? Como que foi esse processo, assim? Então, eu tava na faculdade Quando eu descobri o Ash Então Eu fiz, assim, um plano na minha cabeça Eu vou pra Ash depois que eu me formar na faculdade Então eu comecei a juntar meu dinheiro Eu a... Pelo que eu me lembro Eu descobri o Ash em 2019 Então... E eu vim pra cá no passado Então, assim, foram Mais ou menos uns três anos aí Antes de vir pra cá E aí... Enfim Eu comecei a juntar meu dinheiro E aí eu me inscrevi pra vir pra Ash em 2021 Porque acabou que depois de 2019 Vai vir a pandemia Todas essas coisas Então eu mandei a minha inscrição em 2021 Na metade de 2021 pra vir Eu queria ter vindo no começo de 2022 E aí... Eu fiz todo o processo, né? Primeiro você se cadastra no site E aí eles te mandam Uma referência pra você Duas referências, né? Duas pessoas precisam preencher as suas referências E aí você tem que mandar os seus documentos E tudo mais E na segunda fase Você tem um vídeo Prova de inglês E... Outra é atestado médico, né? E aí eu fiz todo esse processo Na metade de 2021 E aí eu lembro que eu te mandei mensagem Nessa época, né? Falando que eu tava me escrevendo pro Ash Eu não sabia se eu fazia o vídeo Se eu fazia por escrito E aí eles me falaram que pra janeiro não tinha vaga Mas que eu podia me inscrever pra junho de 2022 E aí eu me inscrevi E o Christian me respondeu assim Mil anos depois Na verdade E a resposta é mesmo, assim De que eu tinha sido aprovada Ela veio em março Então, de junho de 2021 Até março de 2022 Foi o meu tempo de espera Por uma resposta E assim Ai, é angustiante Assim, você não saber o que vai acontecer Porque como eu me inscrevi pra junho De março pra junho Assim, são pouquíssimos meses Eu sabia que minha vida poderia mudar completamente Mas eu não tinha certeza Então foi um processo, assim De colocar muito diante de Deus Oração Eu lembro que no final de 2022 Eu entreguei, assim Completamente nas mãos de Deus Esse sonho Porque eu tava aflita, sabe Eu queria muito saber se eu ia ver Se eu não ia ver E eu tava ansiosa E eu lembro de colocar diante de Deus Falar pra Deus, assim Que se fosse um sonho Dele pra minha vida Eu queria que eu recebesse Essa resposta positiva de Ash E se essa resposta viesse Eu sabia que era Um plano que ele tinha pra minha vida, sabe E aí foi esses meses Desesperando Até vi a resposta positiva Graças a Deus Gente, eu lembro exatamente do dia Que eu recebi essa resposta Eu fiquei tão feliz E eu chorava igual uma criança No trabalho Foi muito lindo Nossa, que gostoso Então, o Christian Na entrevista que a gente fez Que vai sair também, né Aqui no podcast Ele explica o porquê Demora a resposta E eu achei interessante Porque antes de você Eu realmente não tinha pensado Sobre isso Mas eles dão esse prazo De três meses Antes do embarque Por causa do processo Do visto Porque tu tem que ser muito rápido Pra você Voluntar a embarcar Então não é só porque ele quer Deixar a gente ansioso, né Sem um motivo Sem um motivo Aí por trás Assim Dessa coisa toda E E o seu visto Conta a história do seu visto Porque tipo Depois que você fez Foi aprovada, né Você entrou com um processo De tudo aí Pra fazer tudo E Qual que é a história do seu visto? Ai, mulher Uma loucura Uma gestação Não Meu processo pra Ed Foi uma gestação Porque Deus foi trabalhando Espera no meu coração Desde o começo Desde quando eu apliquei Pra Ed E Ele me respondeu em março No comecinho de março Que eu tinha sido aprovada E aí Você corre com todo Todo o resto, né Você prepara a documentação Entra no site do governo E faz a solicitação online Do seu visto Mas aí tem que viajar Pra São Paulo Levar a documentação E eles te dão Um prazo de 15 dias úteis Pra te dar Uma resposta sobre o visto Isso depois que você vai No posto de coleta Né, em São Paulo E No meu caso Eu fui em São Paulo Porque eu sou de Minas Gerais Então acho que tem São Paulo, Rio Em Recife Se não me engano E aí você tem que escolher O mais perto da sua casa E aí eu fui pra São Paulo E eles falaram 15 dias úteis Você recebe O seu visto Na sua casa Assim, né Você recebe o seu passaporte Pra descobrir Se o seu visto Foi aprovado Que é outro detalhe, né Não é igual O visto americano Que você descobre na hora Se foi aprovado ou não Esse aí pra mim Foi a morte Porque tipo Eu fui lá E aí eles só falaram Ah, daqui A gente vai mandar pra você O passaporte E vai chegar o e-mail Antes Na minha cabeça O e-mail Vinha a resposta Entendeu E o e-mail Só vem falando Seu passaporte Está a caminho É só isso E você fica ali No escuro Exatamente Porque assim Seria muito mais fácil Se eles te falassem Na hora Se o seu visto Foi aprovado ou não Mas eles não respondem Você só vai descobrir Se o seu visto Foi aprovado Quando o seu passaporte Chega na tua casa Então assim Foi um processo De dois sobre medo Porque 15 dias úteis Era o prazo Que eles deram O meu visto Demorou 3 meses Pra chegar Na minha casa Eu fui no comecinho De abril E aí O meu visto Chegou Na metade De julho Na minha casa E aí E assim Quando eu recebi A resposta De Ash Que eu tinha sido Aprovado E tudo mais Eu conversei Na empresa Que eu trabalhava Porque eu tinha Duas opções Eu esperava O meu visto Chegar Pra me desligar Do meu serviço E tudo mais Ou eu avisava Pra eles Com antecedência Pra poder cumprir A visto prévio Todas essas Burocracias De trabalho E eu não queria Deixar eles na mão Então eu falei Eu vou avisar antes Vai dar tudo certo Não tem chance De eu me ser negado Então eu vou pedir conta Eu vou cumprir Meu aviso Vai dar tudo certo E aí E aí Eu parei Eu parei de trabalhar Assim Eu terminei O meu prazo No meu serviço Em maio Na metade de maio Então eu fiquei Assim Mais de um mês Em casa Desempregada Nossa E aguardando Eu mandei Sabia que eu Sabia que eu precisava Estar lá Sabe No Brasil Durante esse tempo Então eu fui muito ensinada Muito moldada Por Deus Eu lembro que a minha líder Me falou Que Orando por mim Um dia Ela virou pra mim E falou Não se preocupe Porque os planos de Deus Eles não se frustram Os nossos podem se frustrar Mas os planos de Deus Eles nunca se frustram Então assim Eu vi muito O cuidado de Deus Sobre a minha vida Ele me lembrou Várias vezes De que Ele estava no controle Eu lembro que Um pouquinho mais Do meu aviso chegar Uma pessoa Foi pregar na minha igreja E ele veio falar Com mim Assim A pessoa não me conhecia Não sabia De nada que eu estava passando E eu já estava Num momento que eu estava Cansada Assim emocionalmente Sabe De Eu orava Eu orava Eu orava E eu colocava Diante de Deus E a resposta não vinha E eu estava Muito cansada E eu lembro que ele veio Pra mim No final do culto E falou pra mim Ah Tua resposta Aquilo que você tem pedido Pra Deus Está mais perto Do que você imagina Uma semana depois Meu aviso chegou Na minha casa Então assim Graças a Deus E ele me lembrou Foi cuidando de mim Nesse tempo E Me ensinando Que Mesmo que Aquilo não acontecesse Se mesmo que aquilo Que a gente coloque Diante de Deus Não aconteça Se o nosso coração Está voltado pra ele Não tem como Você se sentir Sozinho E abandonado Porque O mais importante Da nossa vida É Deus Sabe Colocar ele Nesse lugar De mais importante Em tudo Então foi um processo Muito doloroso Esse processo De espera Mas eu sei Que eu precisava Passar por esse processo Pra viver O que eu Tô vivendo aqui em Esche Hoje Sabe Você acha Você acha Você acha que Esse processo Fez uma Jordana Diferente Chegar no Esche Você hoje vive As coisas De uma forma Diferente Sim Com certeza Porque Assim O que mantém A gente Firme E focada Aqui em Esche É a certeza Do propósito Sabe Então Eu sei Que se eu Tô aqui Hoje É porque Eu precisava Estar aqui É porque É um plano De Deus E foi durante Esse processo Que eu tive Certeza disso Que Deus Me queria Aqui Então Hoje Passar por Tudo que eu Preciso passar Aqui É muito mais fácil Porque eu sempre Me lembro Que eu não Tô aqui Porque eu Quero Mas é porque É lógico Eu quero Estar aqui Mas é muito Mais profundo Quando você Sabe Que é um plano De Deus Pra sua vida Que Deus Escolheu Então as coisas Ficam mais Leves As batalhas Ficam mais fáceis De ser lutadas Enfim Porque a gente Sabe que É muito maior Do que a gente Sabe É maravilha E Nesse Ainda nessa linha Você Lembra quanto Que você gastou Em cada Cada passo Cada etapa Sim Eu lembro De pesquisar Muito Antes de vir Pra cá Então eu falei Eu vou anotar Cada detalhe Do que eu gastar Porque eu sei Que é uma informação Que faz Assim Muita diferença Pra muita gente Deixa eu pegar aqui Os valores Então Os gastos Com O maior gasto De todos É o Do seguro saúde Né Então E esses valores Eles são Em libra E aí Depende Da cotação Do dia Pra variar De como Vai ser Exatamente Pra cada um O meu Seguro saúde Ele ficou Em Cerca de 4.600 reais A taxa Do visto Foi cerca De 1.800 Isso sim Esse é o valor Que você tem que pagar Quando você solicita O visto online Então é um dinheiro Que você precisa ter Em conta Porque eles não deixam Você pagar Com cartão de crédito Então é um dinheiro Mais assim Urgente Né Pra esse primeiro momento E aí Tem sempre um dilema Com todos os Intercambistas Né Que vem aqui Pra Inglaterra Que é sobre a tradução Juramentada Eu preferi Fazer a tradução Juramentada Mesmo sabendo Que a maioria das pessoas Fala que não precisa Porque eu queria Tirar esse peso Das minhas costas De Se meu visto For negado E eu não tiver Feito a tradução Juramentada Eu vou sentir Que foi a minha Responsabilidade Então eu prefiro Pagar Do que Ter que arcar Com essa responsabilidade Depois Sabe Então eu paguei 300 reais Mais ou menos De tradução juramentada Eu traduzi Meu histórico escolar E Alguns outros documentos Eu não lembro agora Que ficou mais ou menos Nesse preço E aí eu paguei Pra ir pra São Paulo 300 Mais ou menos 300 reais De Que foi a passagem E a pousada Que eu fiquei lá Hospedada Você precisa pagar Lá no posto de coleta Um valor Pra eles enviarem O seu visto Pelo correio Porque Ou você vai lá Buscar Quando fica pronto Ou eles mandam Pelo correio Então é muito mais vantagem Você pagar Pra eles te mandarem Pelo correio Que foi Foi 107 reais Pra eles enviarem Pra minha casa E aí Fora esses gastos Você tem que pagar A sua passagem De vinda A minha passagem Foi muito cara Por quê? Eu comprei De uma semana Pra outra Porque eu estava Muito ansiosa Pra mim Então assim O meu visto chegou Numa quinta-feira Eu comprei a passagem Pra próxima Pro próximo Final Não exatamente O mesmo Mas assim Uma semana depois Eu já estava Embarcando Então a minha passagem Foi 4.900 reais Só de vinda Mas graças a Deus Assim Minha mãe me ajudou Foi maravilhoso Mãe te amo Então Mas Basicamente Assim O valor Total Fica em cerca De 12 mil reais Mas assim Pra você ficar Um ano Na Inglaterra É um dos vistos Mais baratos Que existem Não tem nem comparação Porque se você Pesquisar 30 mil reais Pra você ficar Um mês Estudando Inglês Em qualquer outro lugar No intercâmbio Convencional Sabe É verdade É verdade É E No Oeste Chegando Como que foi Assim A expectativa Versus a realidade Assim Sim Nossa É Eu estava Deus tinha me preparado Pra esse momento Porque Quando O meu processo De adaptação Ele foi Bem complicado Assim Sabe Porque Foi minha primeira vez Em outro país Eu morava No Brasil Com os meus pais Foi minha primeira vez Longe deles Em outro país Com outro idioma Então Tipo assim Foi um baque Muito grande Nesse primeiro momento Eu também Sempre tive Eu pensava que o meu inglês Era bom Quando eu cheguei aqui Meu Deus do céu Um inglês britânico Dá vontade de chorar Fora que Tá bom Que aqui em Estes Os voluntários Eles São de diversas Partes do mundo Então Eles se esforçam Para que você Entenda O pessoal É assim Muito legal Nesse sentido E fazer amizade Para mim Já era difícil Em inglês Meu Deus do céu Então Foi uma das minhas Maiores dificuldades E o trabalho Também No começo Para mim Foi muito pesado Assim Porque eu trabalhava Num escritório Administração E aí Aqui Você chega Você se depara Com um trabalho Muito corporal Você tem que se esforçar Muito Então Foi difícil Para mim Nesse começo Isso Sabe E fazer novas amizades O trabalho Era muito pesado Então Mas com o tempo Eu até gosto De citar Porque a minha Primeira roommate A Maria Da Argentina Eu lembro que Ela me falava Ela estava quase Ina embora Quando eu cheguei E ela estava triste Assim De estar indo embora E ela falava Nossa Eu amo esse lugar Esse lugar Na minha casa Não sei o que E na primeira semana Eu estava tipo assim Esse lugar nunca vai ser Minha casa Não tenho a menor condição E ela falou Espera Você vai ver Que esse lugar Vai se tornar Como casa Para você Então Eu lembro disso Que ela me falou Hoje Porque hoje Eu tenho a mesma Sensação que ela teve Sabe De ver esse lugar Como casa Porque com o tempo Você vai Construindo As suas amizades Os seus relacionamentos E as pessoas Vão se tornando Uma força Um suporte Para você Uma família Longe de casa E as vezes Os relacionamentos São ainda Mais profundos Do que os relacionamentos Muitas vezes Não profundos Eu digo Mas diferentes Porque você Mora Trabalha Você está 24 horas Sabe o que é o Ashburn Sabe o que o Ashburn Me lembra Faz muito tempo Que eu não assisto Big Brother Mas no começo Do Big Brother Eu assistia bastante E Todos os participantes Que iam lá Eles falavam assim Ai aqui é tudo Muito intenso Porque tipo assim Em uma semana Os participantes Estavam tipo assim Já se ama Já se odeia E aí Depois que eu fui Para o Ashburn Eu falei Mano Eu acho que eu consegui Entender um pouco Esse pessoal agora Porque É mais Depois disso O Ash Era uma intensidade Tipo assim Sei lá Eu passei 4 meses Só no Ash Mas os meus 4 meses Parece que foram Anos Minha vida Foi completamente Mudada Por causa desses 4 meses Simplesmente Que eu passei E o tempo Que passa Diferente também Porque tipo assim Quando você chega Parece que o tempo Está passando Muito rápido E ao mesmo tempo Muito devagar Porque você vive Um milhão de coisas Em um dia E aí É bizarro assim Porque é tudo Muito, muito intenso Você está sempre Com as mesmas pessoas Você dorme Você acorda Você toma café Você trabalha Com as mesmas pessoas Todos os dias Então é muito intenso Não tem como Não ser intenso, né? Sim, sim É real E como que está Como que está funcionando A Shiburnham hoje? O programa Catalyst Quais são as novidades? Como que está a rotina? Mudou muita coisa Que eu sei Sim Quando você vê Ainda está com o processo Da pandemia, né? Estava Bem diferente Então Hoje A nossa rotina aqui É basicamente As segundas-feiras Elas são A gente chama de Community Monday Que são os dias Fechados Pro Catalyst Então segunda-feira Geralmente a gente não recebe Hóspede nenhum Aqui De manhã As atividades começam Às nove da manhã E aí você tem Um workshop De manhã Você pode escolher Eles mudam Toda semana E aí você vai fazer O workshop Durante toda manhã Por exemplo O Christian fez Na última semana Você deve ter ouvido falar Que ele adora pássaros, né? Na minha época Ele já levou a gente Para observar pássaros Sim Um workshop De observação de pássaros Tem de fotografia Um monte de coisa Você pode escolher Toda segunda-feira O que você quer fazer E aí Esse Durante a manhã E aí A gente tem o almoço Com toda a comunidade E de tarde São os streams, né? Que são As aulas do Catalyst E aí A gente trabalha Por módulos Então geralmente É um mês Para cada módulo E aí Agora a gente está estudando Evangelismo E hospitalidade E aí A gente já teve Por exemplo Engajamento nas escrituras A gente teve já De oração Sofrimento E lamentação Então assim São estudos específicos Voltados para Determinados assuntos Sabe? E aí Em um dia A gente tem Três diferentes Streams Que é Um Eles vão falar Sobre o tema Por uma visão teológica No segundo É aplicando isso Na natureza E o terceiro É voltado Para a criatividade Então você é obrigado A ir em dois Né? Tipo assim Você tem que ir em dois Você escolhe Dois momentos Para poder ir Mas se você quiser Ir nos três Você pode ir nos três também Mas é sempre voltado Para o mesmo tema Com visões diferentes Sabe? E Aí Essa é a segunda-feira As nossas segundas-feiras E aí Depois disso Você trabalha Você tem dois dias off Durante a semana Fora o dia da comunidade Né? E você trabalha Mais quatro dias No seu time E aí Tem vários times Aqui tem o house team Que é o pessoal Que arruma os quartos Para os guests Que fica nessa parte De limpeza Tem o servering Que é o pessoal Que serve a comida Para os guests Tem a cozinha Tem o pessoal Que cuida Aqui do ambiente De edge Da natureza Tem kitchen garden Orange Recepção E aí você vai trabalhar Quatro dias no seu time Um dia O community Monday E dois dias off Para você fazer o que você quiser Ainda tem aquelas viagens Para fazer compra Toda semana Toda terça-feira A gente tem o Asda Trip Né? Que é Você bota o seu nome Que você quer ir para o mercado E aí Eles levam a gente Para fazer as compras Do mês Do mês E é 20 pounds E é 20 pounds Ainda por semana Também Sim 20 pounds Por semana Não É E faz milagre Parece pouco Parece pouco Mas faz milagre Porque é muito diferente Do poder de compra Que a gente tem no Brasil Né? Eu lembro A primeira vez Que eu fui no Asda Gente Eu fiquei assim Eu tirei foto Eu falei Vou tirar foto De tudo que eu comprei E mandar para minha mãe Porque você consegue Comprar muita coisa Com pouco dinheiro Sabe? A gente compra Macarrão Gente Macarrão A gente vive de macarrão Aqui quase todo dia A noite a gente cozinha Macarrão E é 90 pi Um pacote de espaguete É maravilhoso E aí a gente consegue Comprar as coisas E ainda guardar dinheiro Para viagens Que é maravilhoso Você viajou recente agora Né? Você foi para a Espanha Sim Ai maravilhoso gente É uma experiência muito boa E desculpa a pergunta Desculpa a pergunta Mas você pagou Com o dinheiro Do pocket money Ou você tem Algumas economias Que você trouxe Eu trouxe Um dinheiro Para cá Mas Eu não mexi Praticamente nada No dinheiro que eu trouxe Eu consigo Fazer essas viagens Só com pocket money Ai ó Que maravilha É perguntei Com essa intenção Mas para saber Se tipo É possível É possível Se você quiser fazer Viagens um pouco Mais caras Assim Com um pouco mais De conforto Você vai precisar De ter um pouco mais de dinheiro Mas Você consegue comprar Uma passagem Para outro país Com 20 pounds 30 pounds Se você comprar Com antecedência E tudo mais E fora que você Consegue Comprar comida Muito barata Em outros destinos Se você faz Amizade com pessoas Aqui de outros países Que nem por exemplo A última vez que a gente foi Agora a gente foi Para a Espanha A gente ficou na casa De uma ex-voluntária Então a gente Não teve gasto Com hospedagem Então assim Você consegue Fazer viagens Muito baratas Conhecer muitos lugares Sabe Só com O dinheiro Do pocket money Verdade Acho que o bar Não abre portas ainda Hospedagem Em vários países Exatamente Jordana O que você considera Que foi a sua maior lição Até agora No Oeste Tipo Como que você analisa A Jordana de antes E a Jordana de hoje Então Eu acho que Uma das maiores lições Que eu tenho aprendido Aqui É essa questão De independência Igual eu falei Foi a minha primeira vez Morando sozinha Em outro país Eu sei que não é 100% independência Porque A gente está Numa comunidade A gente está acertada De pessoas Que a gente confia E tudo mais Mas de me ver Fora Da minha zona De conforto Sabe De entender O que eu quero O que eu gosto De olhar pra mim Um pouquinho fora Desse papel De filha Que é sempre cuidada E bem tratada E me ver como Uma mulher Que pode tomar Suas decisões Que pode descobrir O que gosta Então assim Deus tem me ensinado Muito sobre esse papel Assim Sabe Ser um pouco Mudado De Independência mesmo Foi uma das lições Mais importantes Que eu aprendi Até agora E Com relação ao trabalho É uma visão De gratidão Para as pessoas Que servem você Porque aqui A gente faz Serviços de Servir as pessoas De arrumar um quarto De limpar um banheiro Eu sempre valorizei isso Mas a minha visão Sobre isso É completamente diferente Agora Agora Por exemplo Quando a gente sai Em grupo Aqui A gente vai nos restaurantes A gente sempre organiza Os pratos Assim Para as pessoas Poderem recolher Porque a gente Tem essa visão De quem serve A gente Com muito mais cuidado Sabe Então é entender Como Deus age Através do seu serviço Para com as pessoas Ter mais empatia Aprender a dividir O seu espaço E amar pessoas Completamente diferentes De você Porque Um desafio muito grande Aqui em Esche É que você não está Sozinha nunca Você está sempre Cercado de pessoas Até no seu quarto Você tem que Viver de quarto Com alguém Então é aprender A viver Essa comunidade O amor de Jesus Mostrar o amor de Jesus Em serviço mesmo Sabe Fora dessa superficialidade De ame o seu próximo Mas aprender A amar a pessoa Que está morando Com você Dormindo do teu lado Sabe Então são algumas Das lições Que Deus tem ensinado Aqui E também tem Essa questão De que Na minha igreja No Brasil Você tem A sua igreja O seu pastor Aquela pessoa Que de alguma forma Vai te cobrar Assim Ah, vale a Bíblia Você precisa Ter seu tempo Com Jesus Aqui Por mais que a gente Tenha esses momentos Em comunidade A gente tem O Sunday Celebration Que é Os cultos de domingo A gente tem Toda segunda-feira Um momento de oração Pela semana Mas você é muito mais Independente Espiritualmente Falando Você pode Encontrar Jesus Aqui nesse lugar Mas você Precisa trabalhar Assim Você precisa Se dispor Para isso Sabe Você precisa Ser intencional Em tirar tempo Com Jesus Aqui a gente Tem oportunidade De fazer muita coisa A gente tem Muitas distrações Então se você Não quiser Portar tempo Com Jesus Se você não quiser Ter seu tempo Com Deus Você está livre Então é aprender A caminhar Com Jesus Intencionalmente Decidindo isso Sabe Sim Falou tudo É isso mesmo Outra coisa Uma curiosidade A comida Já acostumou? Oh meu Deus Brasileiro sofre Brasileiro sofre Sofre com a comida Aqui Foi muito difícil Para mim Desde o começo Porque eu nunca fui De comer de tudo Sabe Eu sempre fui Muito Ah eu gosto Do meu arroz Do meu feijão Minha carninha Do básico E aqui a comida É muito diferente Então você é obrigado A comer Não tem opção Nossa foi muito difícil Para mim Eu estou Meu corpo está mal Acostumado Porque na Espanha Eu comi Muita coisa boa Mas Quando eu voltei Para cá Lembramos A realidade É muito difícil A comida aqui É um desafio Bem grande Para os brasileiros Mas a gente está Sempre cozinhando Também Você consegue Encontrar coisas Para cozinhar E E aí dá Dá para matar Uma saudadinha Assim Da comida brasileira Mas é muito diferente Todo brasileiro Que vem para cá Sofre com a comida Acho que a questão Do tempero É muito crucial Eles não botam Sal na comida Não tem alho Negócio de alho Sal Não tem essas coisas Entendeu E aí eles vão lá E botam um monte de pimenta É uma tristeza Ai Jesus O problema aqui É que A gente tem A gente come o dia inteiro Né? Sim Porque a gente tem Café da manhã Aí tem o Coffee break Que é A gente come Oito horas da manhã Que é o café da manhã Aí depois tem o coffee break Dez horas Aí depois tem o almoço Uma hora Então você come o dia inteiro E a comida é muito oleosa Ai gente Mas enfim E Considerações finais Assim Tipo O que você diria Para uma pessoa Que está querendo ir Para o Ash Burnham Que está pensando Né? Enfim Qual conselho você daria Para essa pessoa? Assim Tipo Se vale a pena ir E Para ela aproveitar O máximo Dessa experiência Assim Sabe? Então Para mim Tem valido Super a pena Essa experiência Então assim Se você quer vir Para a Ash Aplica Venha mesmo Mas assim Coloque o seu coração No lugar certo Sabe? Porque A gente sempre Precisa considerar Os planos Que Deus tem Para a nossa vida Então ora Coloca diante de Deus Mas faz a tua parte Aplica Junta o seu dinheiro Mas não se esquece De colocar esse plano Esse propósito Diante de Deus Porque Às vezes as pessoas Elas devem ter a visão De Ah Está morando na Europa Está muito fácil O intercâmbio É perfeito Mas não é A gente tem Os nossos desafios A gente tem As nossas dificuldades Então se você Tem certeza De que algo Que Deus tem Para a sua vida As coisas Ficam mais leves Sabe? Mas É um lugar maravilhoso Venha para cá Com teu coração Em Deus Para você Aproveitar E conseguir Enxergar Deus Nos mínimos detalhes Desse lugar Uma das coisas Mais preciosas Que a gente tem aqui São os relacionamentos São as amizades Que a gente constrói Então venha Estude inglesa Divir o máximo Que você puder Aprenda o máximo Que você puder Porque vai ficar Muito mais fácil Quando você chegar Para você fazer amizade Se comunicar com as pessoas E Conhecer gente diferente Explorar isso Porque é muito precioso Sabe? As pessoas que você pode Conhecer E descobrir As culturas Completamente diferentes Então Venha para essa experiência Ciente de que Não vai ser perfeito Mas Deus tem Esse propósito Para a tua vida Vai ser Assim Inesquecível Eu falo que Ano passado Foi o melhor ano Da minha vida E Este ano Já está Sendo maravilhoso Então Venha para este Porque é Incrível Mas sempre Levando em consideração O que Deus tem Para a sua vida Também Sabe? Porque Pode ser que Deus Tenha outra comunidade Outro intercâmbio Então Lembre que Deus É sempre o mais importante E é melhor Estar com Deus Do que em qualquer lugar Do mundo Porque se você Decidir Que você vai Vim para este Mesmo Contra a vontade De Deus Assim Entre aspas Contraivinhando Algo que deu Sempre a sua vida Não vai ser bom O suficiente Sabe? A gente tem pessoas Aqui que deixaram O este Antes do tempo Porque viram Que não era O lugar Que eles deveriam estar Então Você faz A sua experiência Dependendo de Desse propósito Sabe? E do quanto Você está disposto A se comunicar Com as pessoas Mergulhar Mesmo Nesse momento É isso aí Perfeito Maravilhosa Entregou tudo De novo Ah, Jordana Obrigada De coração Pelo seu tempo Mais uma vez E Eu desejo Que tipo assim Esses meses Que te restam Aí no oeste Sejam também Maravilhosos Que Deus também Te surpreenda Continue te surpreendendo Cada vez mais Enfim, gente Quem quiser Trocar um papo Com a Jordana Se tiver dúvida Ela está aberta Eu vou deixar Uma roupazinha Eu nem perguntei Para ela antes Mas eu perguntei Da outra vez Ela falou Que não tinha problema Então eu estou falando Deixo a roupa dela Na descrição Enfim Vocês Mandam ali as dúvidas Que ela responde Com o tempo Quando der Dá aquela respondida Demora um pouquinho Às vezes Mas eu respondo E muito obrigada Tati Muito feliz De estar gravando Com você Admiro muito você Adoro o seu conteúdo Sou muito abençoada Pela sua vida Então muito obrigada Pelo convite Obrigada Precisava Gente, é isso Obrigada Para quem ouviu até aqui O próximo episódio Vai ser com o Christian Então é isso Quem ouviu até aqui O próximo episódio Vai também chamar Todas as dúvidas Que vocês tiverem E vai encerrar Com chave de ouro Essa temporada especial Beijos E até a próxima Obrigada Beijo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto